Gênesis 4 Um conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado a luz a Caim, disse, alcancei do senhor um varão. 2 Tornou a dar a luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3 Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao senhor. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. Ora, atentou o senhor para Abel e para a sua oferta, 5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. 5 Pelo que iram-se Caim fortemente, e diz, caiu-lhe o semblante. 6 Então o senhor perguntou a Caim, por que te iraste? 6 E por que está descaído o teu semblante? 7 Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. 7 E se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. 8 Falou Caim com o seu irmão Abel. E, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. 9 Perguntou, pois, o senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão. 10 E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. 11 Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. 12 Quando labrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. 13 Então disse Caim ao senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. 15 O senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar a Caim, sete vezes sobre ele cairá a vingança. 16 E pôs o senhor um sinal em Caim, para que não o fere-se quem quer que o encontrasse. 16 Então saiu Caim da presença do senhor, e habitou na terra de Nôde, ao oriente do Éden. 17 Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. 18 Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. 18 A Enoque nasceu, Iradim, e Iradim gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metuzael, e Metuzael gerou a Lamec. 19 Lamec tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. 20 Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21 O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. 22 A Zila também nasceu um filho, Tubal-Cain, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Cain foi ama. 23 Disse Lamec às suas mulheres, Ada e Zila, ouvia minha voz, escutai, mulheres de Lamec, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. 24 Se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lamec o será setenta vezes sete. 25 Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. 27 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome do Senhor. 28 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome do Senhor. Obrigado.